Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é um dia que a gente vai falar sobre tradição versus experimentação na espiritualidade. Bem, eu quis trazer esse tema porque recentemente os padrinhos do canal, através do nosso grupo de Facebook, escolheram o tema do xamanismo urbano. E lá eu falei um pouco sobre o tradicionalismo experimental. Queria aprofundar um pouco mais nesse assunto com vocês. Dentro da espiritualidade, a gente tem muitas vertentes modernas que trabalham com a experimentação e muitas vertentes que são mais tradicionais, ou seja, elas mantêm ali um histórico das suas tradições. Você consegue rastrear a linhagem iniciática de uma pessoa. E você sabe que todos os rituais são praticados ali. São rituais que foram feitos durante muito tempo, conduzidos durante muito tempo e que têm uma certa eficácia comprovada. Então, o que a tradição tem de positivo? Ela tem de positivo porque dentro de uma espiritualidade, ou da magia, como a gente fala tanto, a magia se propõe a ser um caminho do meio entre a fé e a ciência. Entre a religião e a ciência. Se a ciência muitas vezes caminha para um método científico que é esterilizante, para alguns métodos que não cabem dentro dele, a fé também caminha às vezes para uma crença que pode levar a um fanatismo. E aí você perde qualquer tipo de razão, de percepção, de bom senso até para analisar uma situação. A magia, então, sempre foi um caminho meio que do meio. Porque ela sempre se valeu dessa crença em um mundo metafísico, espiritual, para que muitas coisas possam ser realizadas. E o outro pezinho dela está na ciência, porque a magia predispõe que você precisa testar os métodos, anotar esses métodos, avaliar os resultados e ver se realmente eles trazem os resultados que são esperados. Isso é muito parecido com o método científico, que é o método que você vai lá, você anota o seu resultado, você manda os seus resultados às vezes para outro cientista, ele tenta replicar aquele resultado em laboratório. O magista faz muito isso. E dentro da tradição é onde isso se desenvolve de uma forma em que outros magistas testam o método, validam o método e falam, beleza, fiz aí o mesmo ritual que você fez, da mesma forma, e trouxe o mesmo resultado, consegui o mesmo resultado. Então, estou validando o método através do uso de um método científico. Ah, é o método científico, é igual? Não, não é. Mas é uma forma de validação que existe dentro da magia. A magia não procura ser ciência, ela não quer ser uma ciência. Ela é simplesmente algo que se vale de uma ferramenta, de um dos métodos que tem por aí, que para ela é o método científico, para validar esse tipo de coisa. Então, sem julgamentos aqui, se o método está certo, se está errado, eu estou querendo explicar que uma tradição, ela passa por anos, décadas, séculos de pessoas que vêm testando aqueles rituais e aquele modelo e que vêm conseguindo os mesmos resultados. Por outro lado, a tradição pode ser muito castradora, porque eu posso estar dentro de uma ordem mágica e de repente eu querer dar uma adaptada num ritual para tentar um resultado um pouco diferente. E dentro de uma tradição, isso não é algo que vai ser validado rapidamente. Provavelmente aquele ritual novo vai ser criado e você vai precisar testá-lo e que outros magistas testem até que uma tradição fale, olha, isso funciona. Vamos agregar na nossa tradição? Por outro lado, quando a gente pega magias mais novas, como por exemplo a magia do caos, que vem para dizer, olha, faz o que você quiser, nada é verdadeiro, tudo é permitido. A própria magia do caos tem as suas regras. Ela não vai dizer para você pegar qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Você vai se valer de coisas diferentes, de lugares diferentes para compor um ritual. Então você pode ir lá pegar uma estátua de Anubis, você pode pegar uma estátua de Osíris, uma estátua de Écate, uma estátua de São Miguel, de São Jorge, juntar tudo no ritual e fazer o ritual. Desde que você conheça o ritual, saiba o que você está fazendo e principalmente entenda o que aqueles símbolos todos querem dizer. Então mesmo na magia do caos, que a gente pode usar símbolos de egrégoras diferentes, ela tem meio que uma regrinha. Você precisa conhecer os símbolos e o ritual que você está criando ali precisa ser um ritual que tenha pelo menos um sentido. Então tem muita gente que é praticante da magia do caos e não gosta das tradições mágicas, que acha que elas são engessadas. E tem muita gente que é da tradição mágica e que acha que a magia do caos é uma bagunça. Na verdade eu entendo esses dois lados que falam isso como lados que não realmente entendem o outro lado. A magia do caos não é uma bagunça e o tradicionalismo também não é engessado. O tradicionalismo demora um pouco mais de tempo para absorver uma prática. E a magia do caos ela absorve logo, mas ela tem regras, como eu já expliquei, de respeitar símbolos e de entender que o ritual precisa ter uma certa lógica. No caminho do meio dessa história toda, tem o que a gente chama hoje de tradicionalismo experimental. Que seria seguir uma tradição que já existe, com rituais já bem constituídos, mas experienciar com mais frequência e por mais pessoas modificações nesses rituais. E ver o que essas modificações trazem de aprimoramento para aquele ritual. Então você pega o melhor da tradição, que é o teste, para que aquele ritual se torne algo realmente reconhecido. Se não fosse assim, não teria milhares de magistas no mundo que realizam o ritual menor do pentagrama. Por quê? Porque é um ritual que foi criado por uma ordem, foi validado, foi testado, depois outras ordens adotaram, vem sendo validado há mais de 100 anos. Então é um ritual que você confia, porque ele foi validado por uma tradição. Mas se alguém chegar para você e inventar um ritual maluco, falar para você fazer o que vai dar certo, qual é a chance de se acreditar nisso? Então a tradição tem uma base, ela serve para trazer para nós uma segurança mágica também. Mas ao mesmo tempo, se ela ficar engessada, métodos de 100 anos atrás, talvez não se apliquem tão bem hoje. Imagina então quem pratica magia como a gejipse, a magia grega, que tem 2 mil, 3 mil, 5 mil anos de idade. Talvez não encaixe muito nos dias de hoje. E aí a gente precisa estar experienciando coisas novas, porque hoje a gente vive num mundo globalizado, num mundo tecnológico, num mundo em que a gente começa a ter experimentações mais reais de um mundo virtual. A magia tem que avançar, ela precisa entrar nesses novos campos, ela precisa trazer para a mente humana a capacidade de compreender essas novas realidades, e ao mesmo tempo que a gente possa moldar essas novas realidades mediante a nossa vontade. Por isso que um bom caminho hoje em dia é esse tradicionalismo experimental. Você pega o melhor da tradição, que é o teste, e você pega o melhor dos sistemas abertos de magia, que é estar experienciando coisas novas o tempo todo. E isso é uma forma de enriquecer uma tradição, e de não manter essa tradição engessada no tempo. Claro que isso não serve para todas as tradições. Existem tradições que já desenvolveram o seu corpo religioso, e aqui religioso no sentido de fazer a conexão com aquilo que é sagrado, e que elas não vão mexer naquilo porque aquilo já está tão bem feitinho, tão redondinho, já funciona tão bem, que elas não querem mexer. Vamos pegar um exemplo? Pega a igreja católica, por exemplo, e vê o quanto a igreja católica em alguns países do mundo tem perdido muitos fiéis. E outras práticas mágicas, religiosas, ou até mesmo ateísmo, têm avançado fortemente nesses países. Será que o método da igreja católica continua funcionando? Será que o tradicionalismo deles de manterem o método igual a que era 2 mil anos atrás ainda funciona? Ou será que é hora de rever algumas coisas? Esse é um exemplo, e é uma pergunta sincera. Não tenho resposta. Eu não sou o Papa. Não sou um concílio de cardeais que vou tomar essa decisão pela igreja. Para a igreja, muitas coisas precisam se manter como estão. Mas tem pessoas dentro da igreja que acreditam que a igreja tem que passar por uma reforma. A própria igreja debate essas histórias. Se a igreja que é tão grande passa por isso, será que ordens menores também não precisam se policiar para ou não se engessarem, ou se perderem demais na falta de regras? Outra pergunta franca e aberta. Não tenho uma resposta. Porque cada um vai ter a sua resposta. Cada um vai trazer o que acha melhor. Você que está aí assistindo esse vídeo, que talvez não seja o Papa, não seja o chefe de nenhuma ordem iniciática, só esteja buscando que tipo de espiritualidade manifestar, o que eu digo para vocês? Experimentem várias coisas diferentes. Experimentem várias espiritualidades diferentes. Vejam qual é a que fala mais com o coração de vocês. Vejam qual é a que a prática religiosa ou mágica vai trazer um quentinho no coração de vocês. E qual dessas práticas é a que tem as regras que você consegue seguir? Porque não adianta você amar um lugar, mas ter regras que você não concorda. Ou ter regras que você concorda, falar, não, isso faz sentido, mas na hora que você está lá, aquilo é meio chato, aquilo não fala muito com o seu coração. Acho que um dos grandes segredos é que para ir num lugar desse, você pode até ter preguiça de ir. Mas na hora que você chega lá e você se sente tão bem naquele lugar, isso já diz muito sobre a sua espiritualidade. Se as regras fazem sentido, se a prática espiritual te conecta com a sua espiritualidade, então é um lugar bom para você frequentar. E aí pode ser que não seja um lugar só, pode ter mais de um. Então experiencia. Se você está em dúvida, procura uma tradição. Procura um sistema aberto. Procura uma tradição que experiencia como se fosse um sistema mais aberto. Vê aonde você se encaixa melhor. Eu tenho amigos que só se encontraram em ordens que emulam religiões. Eu tenho amigos que só se encontraram em ordens que tem o sistema totalmente aberto, quase não tem regras, e que eles praticamente podem fazer qualquer prática mágica. Eu, por exemplo, gosto de um pouco das duas coisas. Gosto da tradição porque ela me mostra que aquele método foi testado, mas eu gosto também de experienciar coisas diferentes para entender a espiritualidade num sentido mais amplo, mais diverso e menos fechado num dogma e numa caixinha. E você aí? Do que você mais gosta? Gosta de ficar uma coisa mais tradicional, que você já sabe que funciona, está testado, tudo certo? Tipo um carro alemão? Ou você gosta de uma coisa mais moderna, mais aberta? Tipo um carro elétrico da Tesla? Ou o seu caminho ali, uma montadora japonesa segura, mas com tecnologia? Qual que é o seu caminho? E responde aí, você é mais tradicionalista, mais aberto? Ou você gostaria de ser um tradicionalista experimental? Fica com essa dúvida, essa pergunta, responde aí nos comentários. Um beijo grande no coração de vocês, beijos tradicionais, beijos experimentalistas, esfirras de todos os tipos para vocês.